A área de recursos humanos teve que mudar? Ela teve que se transformar para entender esse momento? Teve. A área de recursos humanos teve que mudar muito. Então, a área de recursos humanos ela nasceu através de uma legislação. Então, nós éramos um departamento pessoal, um departamento onde se tinha regras e processos muito rígidos. Continuamos com essas regras e com esses processos, mas a área de recursos humanos ela se tornou um pouco mais estratégica para fins de tecnologia por conta do TI. Então, o TI ele trouxe uma flexibilidade, ele trouxe uma leveza, ele trouxe uma forma diferente para a área de recursos humanos. Hoje nós precisamos pensar muito mais no negócio e como que nós vamos nos posicionar junto aos nossos profissionais de TI. Nós precisamos ser conhecedores da área de gestão de projetos, saber como que se controlam os projetos, como é que se gerenciam os projetos. Então, o Recursos Humanos ele passa a ter uma visão diferente por conta disso. Ele passa a ter uma visão muito mais de desenvolvimento, muito mais de acompanhamento dos negócios. Ele é um RH que está atento ao desenvolvimento das tecnologias. E antes ele não tinha essa visão, antes ele tinha uma visão muito mais processual, muito mais documental. Hoje não, hoje ele passa a ser um RH muito mais participativo. Nesse momento então que você fala que o RH está mais participativo, como é que você enxerga a questão da escolha do melhor profissional para a empresa onde você está trabalhando? Quer dizer, como é que você define o perfil desse profissional? Como é que o RH trabalha para escolher quem vai ser, quem vai entrar nesse time? Bom, assim como a área de Recursos Humanos passou por uma transformação, tecnologia da informação também passou. Então, a tecnologia da informação ela veio de uma formação técnica, então eles eram técnicos. E hoje eles são profissionais que precisam ser profissionais mais flexíveis. Eles são profissionais que precisam ter uma visão de gestão muito maior. Eles são profissionais que precisam ser conhecedores de pessoas. E isso agrega, e agrega muito. Então, o que nós buscamos num profissional, né? Então, o que eu digo? O que não combina hoje com uma empresa de tecnologia? O que não combina com uma empresa de tecnologia é a falta de flexibilidade. Então, hoje quando eu busco um profissional, eu busco um profissional flexível, um profissional que se adapte rapidamente às mudanças. Tecnologia veio para inovar, tecnologia veio para fazer mudanças. E eu não posso buscar um profissional diferente disso. Preciso buscar um profissional que se adapte a essas mudanças. Um profissional que realmente consiga atuar nos escopos de formas diferentes. Porque os escopos, eles podem mudar. Se você pensar numa gestão de projetos, a qualquer momento o projeto pode ser alterado. E esse profissional, ele tem que ter uma habilidade muito grande para entregar a estratégia com agilidade e com flexibilidade. Ele não pode ser um profissional estressado, ele não pode ser um profissional que encare isso de uma forma difícil ou que isso faça alguma coisa em pró, contra a carreira dele, por exemplo. O RH, nesse momento, quando a gente vive uma economia, num momento econômico delicado, como é que vocês atuam? Vocês atuam numa gestão de crise? Porque eu imagino que os funcionários fiquem com certo temor de dizer ah, instabilidade econômica, a gente lê notícias de demissões. Como é isso na área de TI, que ao mesmo tempo a gente sabe que também sofre, que padece de bons profissionais? Bom, a área de tecnologia, ela é uma área que precisa estar em constante desenvolvimento. Então, o que eu falo em relação à crise? Aqui nós não utilizamos crise, é o que nós falamos aqui. Em época de crise, se cria. Então, assim, tira o S e faz um CRI e desenvolva o seu melhor. Na época de crise, para profissionais de tecnologia, a adaptação é importante, e aí ressalta de novo a questão da flexibilidade, dele realmente se mostrar flexível perante aos grandes desafios. Então, em época de crise, se altera muito o escopo de trabalho, se reduz muito o escopo de trabalho, e o profissional precisa se adaptar a isso. Então, o projeto que teria uma dimensão de 24 meses, ele vai ter uma dimensão de 12 meses, e você precisa entregar o seu melhor para que aquilo aconteça. Até porque a tecnologia, ela está aí para nos auxiliar, então, ela está aí para desenvolver novos métodos, novos produtos, novos serviços, para que você entregue com agilidade. Então, um dos nossos DNA aqui é tecnologia, o nosso DNA é velocidade. Você precisa entregar com velocidade. Como é que eu faço para o profissional ficar dentro do mercado de trabalho, e não fora do mercado de trabalho em época de crise? Dê o seu melhor, seja flexível, faça atualização constante. Hoje nós estamos aí com muitos cursos de tecnologia online, a própria empresa, ela investe muito em fóruns técnicos para que você possa fazer desenvolvimento. Isso é fundamental, que ele participe, que seja participativo. E o resultado é um resultado do grupo. Eu digo o seguinte, em crise, estamos todos em crise, mas todos nós também podemos sair da crise, principalmente na área de tecnologia. Porque tecnologia, quando você entrega, você tem resultado. Então, a crise, ela acaba sendo consequência daquilo que você não entregou. Aqui na Global Web, o que vocês fazem para valorizar o profissional? Aqui na Global Web, nós analisamos muito o desempenho dos profissionais nos projetos. E o nosso DNA, por ter o DNA da velocidade, isso conta muito para nós. Então, os profissionais que se adaptam muito com relação aos projetos, alterações constantes de projetos, são profissionais muito bem pontuados nas suas avaliações. Então, são os profissionais que conseguem se adaptar em todos os ambientes, porque nós somos uma empresa de prestação de serviços. Então, por conta disso, nós atuamos em diversos clientes. E esse profissional, ele é um profissional reconhecido por conta disso. Ele é reconhecido também por esse fato de ser participativo, colaborativo, muito reconhecido. A Global Web, se você analisar o histórico dela, os nossos executivos, todos eles têm mais de 10 anos de casa. Então, isso conta muito. Para nós, é uma empresa que cresceu com base no conhecimento de todos. Todo mundo contribuiu muito para esse crescimento. A parte do RH, o que o RH faz para acompanhar os profissionais, os talents da empresa? Meu grande desafio é reter essas pessoas. São pessoas que estão conosco há muito tempo, são pessoas que têm conhecimento técnico muito bons, são profissionais muito capacitados. Eu digo que eles são os nossos modelos. Então, eu sei que o mercado procura muito profissionais como esse. Então, o meu grande desafio hoje aqui é acompanhá-los na avaliação de desempenho, fazer com que eles tenham um desenvolvimento a cada dia melhor. Então, propor para eles técnicas, ferramentas, opções para que eles possam se desenvolver. E, principalmente, proporcionar coisas novas. Porque o profissional de TI, ele é um inquieto. Então, você tem que estar sempre buscando, procurando ferramentas, ações, para que você possa oferecer para ele o seu melhor. Porque, para o profissional de tecnologia, o melhor ainda é sempre amanhã. Amanhã eu quero melhor, amanhã eu quero melhor. Então, ele tem essa característica. Na área de TI, existe a velha clássica da geração X, da geração Y. Qual é hoje o desafio de você trabalhar com a geração Y, que é uma geração de uma garotada que se acha, que acha que tem um mundo e que está preparado para tudo. E, ao mesmo tempo, com essa geração X, que é uma geração mais antiga, que também acha que pode, que sabe tudo. Quer dizer, como é lidar com esses dois momentos? Bom, o meu grande desafio aqui é a multicultura. Então, eu preciso trabalhar muito essa parte da mescla. O profissional X, ele é extremamente importante. O Y, também, ele é mais importante ainda. O X, ele é um profissional muito mais metódico. Ele é um profissional que ele traz um pouco mais de cuidado na metodologia. Ele é um profissional que ele tem mais paciência para executar suas atividades. E o Y, ele traz um pouco da dinâmica. Ele traz um pouco daquilo que nós buscamos, inquietude. Então, a geração Y, ela é bastante inquieta. Então, eu acho que essa mescla, ela é muito positiva para a área de TI. Então, você faz um grupo, você junta pessoas que têm potenciais diferentes para que eles possam entregar um projeto que é extremamente importante para a empresa. O que eu percebo muito? Na área de tecnologia, os profissionais da Y. Então, essa geração aí que invadiu o nosso mundo, que eu acho bastante positivo. Eu faço parte dessa geração, então eu não posso deixar de dar os parabéns aí para a nossa inquietude. Ela é um grupo que ela traz muita dinâmica para o mundo corporativo. Ela faz com que as pessoas fiquem conformadas com a situação. Ela traz uma energia muito positiva. Ela vem com uma vibração muito forte. Ela é mais emocionada. Ela trabalha mais com essa questão da emoção, que é extremamente importante para a companhia. A geração X trabalha muito mais com a razão. São pessoas muito mais racionais. E as Ys, você tem a questão da energia. De estar presente, de concluir as coisas mais rápidas, de entregar mais rápido. De buscar metodologias melhores. Nós somos eternos inconformados com a situação. E isso para a área de tecnologia é tudo. Então, para a área de tecnologia, que você precisa mudar a todo momento, oferecer para o mercado soluções cada vez mais inteligentes. Soluções que possam agregar muito para o mercado. A geração Y tem contribuído e contribuído bastante. A geração X também. Mas eu acho que essa mescla é extremamente importante para o cenário de tecnologia. Você colocou que o profissional tem que ser participativo, tem que ser flexível. O que você não quer num profissional? O que eu digo, assim, o que eu não quero, o que não combina, digamos assim, o que não combina conosco? O que não combina conosco são os profissionais estressados. Então, estressados que eu digo a palavra estresse, justamente por falta da flexibilidade. Então, todos os momentos que eu acompanho aqui, entrevistas, trabalhos em grupo, quando eu faço avaliação com o profissional, o que eu visualizo muito, quando você muda, pessoas se adaptam, pessoas não se adaptam. Eu preciso buscar no mercado pessoas que se adaptam. Porque eu sou uma empresa de tecnologia, porque eu sou uma empresa que faço gestão de projetos, porque eu sou uma empresa que faço gestão como um todo. Então, eu preciso buscar pessoas que se adaptem a essa mudança. Nós precisamos de agentes de mudanças. Então, hoje, eu não avalio... A parte técnica, todo profissional de tecnologia, ele busca e busca muito bem. Eu não me preocupo com a parte técnica. Quando ele não busca, hoje eu tenho uma escola que eu consigo desenvolvê-lo. Eu me preocupo com a parte comportamental dele. O mais importante para mim, hoje, num profissional de TI, é um profissional que se adapte às mudanças rapidamente, que ele seja veloz para entregar a estratégia que nós precisamos, e que ele seja um agente de mudança, que ele realmente possa contribuir para o negócio da empresa.